Olá, meu nome é Flagner, eu sou de Curitiba, funcionário do Cerco, e vim a convite da empresa aqui para o evento. Um dos fundamentos, vamos dizer assim, da política da empresa, e é o que eu estou notando aqui também no evento, é inclusão digital, responsabilidade social. Nosso caso aqui desse evento, da Prefeitura de São Paulo, da Caixa Econômica, do próprio Cerco e de mais algumas organizações. Isso vem me chamando a atenção depois, por exemplo, tem um pessoal da Norte e Nordeste, que vem através desse sistema de inclusão digital, vem representando os talecentos que eles têm na Nordeste, e eu acho que esse é um papel bacana de nós, que o pessoal de informática, de tecnologia, enfim, é minimizar, vamos dizer assim, esse ano, a campanha da Norte e o analfabetismo digital que existe hoje em dia.